Passou todo esse tempo com as aves e não ouviu nada sobre os compradores? Eu bem que tentei. O asave é cuidadoso. Quase nunca falava de compras na minha frente. Por que será? Ele confiava o suficiente para acreditar que eu era especialista em coisa qualquer coisa. Oi, Salah. É isso também. Encontrei os perigos do trem. Eu fui isso. Que estranho ver essas estruturas modernas depois das ruínas em Salahs. Isso deve ser britânico, português, século XIX. Não é tão moderno assim. Helicópter! Guarda bem. Combinado, cachoeiro! Bala de canhão!